3 bilhões de reais. Esse é o valor liberado pelo Fundo de Defesa da Economia Cafeira, o FUNCAFE, para financiar a cadeia produtiva do grão. O recurso pode ser usado para custeio, estocagem e para as indústrias do setor. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento assinou 23 novos contratos com agentes financeiros para o repasse do dinheiro do fundo. Mais informações em agricultura.gov.br Obrigado.